Olá, alunos e alunas! Sejam bem-vindos à disciplina de Teoria Literária 2. Eu sou a professora Maristela, nós já estivemos juntos em Teoria Literária 1 e agora em Teoria Literária 2. Se vocês se lembram, na nossa primeira disciplina, nós estudamos um pouco a respeito dos gêneros literários e a conceituação de gênero. Agora, em Teoria 2, nós vamos trabalhar com as questões, com as correntes críticas e teóricas do século XX. Então, a gente vai ver algumas teorias que passaram a fazer sentido, que foram criadas no século XX, a partir do início do século XX, e vamos ver que algumas delas ainda continuam fazendo sentido até os dias de hoje e são aplicadas na análise dos textos literários contemporâneos. Bom, a nossa disciplina, ela está dividida em cinco unidades de autoestudo. Na primeira unidade, você vai estudar o formalismo russo, vai ver algumas características, a importância dessa escola para a compreensão da literatura enquanto objeto. Depois, a gente vai para a unidade 2, em que você vai estudar o estruturalismo e o pós-estruturalismo, vai entender a importância também dessas duas correntes, especialmente do pós-estruturalismo, que vai dar depois espaço para o surgimento de outras correntes críticas. Na unidade 3, nós vamos trabalhar com os estudos culturais. Unidade 4, com a crítica feminista e na unidade 5, com a crítica pós-colonialista e as autorias de minorias. Ao final das 5 unidades, depois de você ler os textos, assistir os vídeos sugeridos nas 5 unidades, você vai realizar a atividade de aprendizagem colaborativa, na qual você vai sintetizar o conteúdo que você aprendeu. Então, a proposta é que você faça uma apresentação de slides a respeito de uma das teorias que mais te chamou atenção nesse percurso de estudos. Depois disso, depois da aprendizagem colaborativa, você vai fazer a atividade de aprendizagem baseada em pesquisa. Nessa atividade, você deverá colocar em prática aquilo que aprendeu, analisando um texto literário, que é um poema da Conceição Evaristo, uma escritora muito importante da nossa época aqui no Brasil. Então, após todo esse percurso de estudos, você vai poder colocar em prática aquilo que aprendeu. Lembrando que essas teorias que você está discutindo durante essa disciplina são importantíssimas para você compreender melhor o universo literário. E agora que vocês estão nesse momento de fazer o TCC e de pensar em como realizar esse trabalho de conclusão do curso, elas podem sim te inspirar, te ajudar a pensar em como fazer análise, caso você vá para a literatura, né? Análise literária de um dos seus objetos de estudo. Espero que vocês tenham gostado da distribuição da disciplina. Caso vocês tenham alguma dúvida, sabem que poderão tirá-las durante as nossas rodas de conversa, que serão esses momentos síncronos, né? Em que a gente estará, eu estarei ao vivo com vocês e também na nossa web final da disciplina, ok? As datas, tanto das rodas de conversa quanto da live, estão agendadas aqui no Moodle para vocês. Bons estudos! Moodle para vocês e vamos lá! Moodle para vocês! Moodle para vocês!